O Cruzeiro do Ney realmente ficará marcado pra história como uma das festas mais insanas de todos os tempos. E é claro que esse evento anunciado desde o início do ano e que já tinha dado o que falar, tomou conta do Twitter e da internet, por todas as polêmicas que envolvem as subcelebridades do Brasil. E as pessoas falaram tanto bem quanto mal. Tem gente que tá falando que isso sim é curtição, e tem gente falando que a festa foi completamente mal organizada. Mas tudo que você vai ver nesse vídeo, dá a indicação de que Neymar perdeu realmente o controle do que está acontecendo lá dentro. Talvez tenha perdido até mesmo o controle de suas próprias ações. Mas por que estão dizendo isso? O que está acontecendo de tão maluco lá dentro? E será que o Neymar realmente perdeu o controle de tudo? Eu sou o JS e se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. O Cruzeiro do Neymar é um naufrágio da imagem de um grande jogador. Essa frase pode ser muito bem usada pra definir o evento Ney em alto mar. Neymar, em plena sua fase de recuperação, está andando de muletas pelo navio. Mas ele apareceu normalmente andando no meio da galera junto do seu filho de Lucas Lima. O navio saiu de Santos, Litoral Paulista, com destino a Búzios, Rio de Janeiro. A saída foi ovacionada por uma multidão que estava tirando fotos e gravando vídeos do deck do Pescador, do bairro Ponta da Praia. E em apenas 10 minutos de cruzeiro, uma influenciadora já estava sendo cancelada por uma piada. Isabelle Duran estava gravando um vídeo das pessoas que estavam gravando o navio do deck do Pescador, dando um tchauzinho pra eles. Até que se ouve uma voz no fundo de Cecília Retore, fazendo uma piada. Tia, olha os pobres! Sinceramente, a piada até foi boa. Infelizmente, como o Twitter é oficialmente a terra da censura e dos idiotas, a corda arrebentou pro lado da moça. O navio lendário que foi escolhido pra carregar esse evento foi o MSC Preziosa. O navio vem com uma linha de fantasia, de ser uma baita embarcação, daquelas atrações que você só vê em cinema. E esse navio corresponde realmente a isso. O navio do Ney em alto mar pesa 3 vezes mais do que o Titanic pesava. E tem quase o dobro do comprimento. E também suporta o dobro de passageiros. Esse navio custou o dobro do Titanic também. 500 milhões de dólares. Os valores de entrada começavam em 5 mil e poderiam ir até 30 mil reais, fora a taxa portuária de 860 reais. Nesse preço, o Neymar pode embolsar até 20 milhões de reais em apenas 3 dias de farra. E agora você me disse vale a pena pagar tudo isso. Camisas personalizadas da Puma são brinde. Bonés da Puma também. Copos Stanley, maquiagem para mulheres e perfumes da We Pink para homens e mulheres também são os brindes. As atrações, Pericles, Belo, Livinho, Guimê e Orochi estão na lista. Pose, MC Pipoquinha, MC Rian e Daniel também estão a bordo. A ideia principal é que seja uma parada tipo a farofa da GK, só que em alto mar. E um evento do Neymar é claro. E a farra realmente não descansa nesse navio. Gente perdendo joias de milhões, traição, pegadinha, ex-namorados voltando, tretas com a sogra. Neymar esquecendo que sua filha nasceu há poucos dias e em rolo com todas do barco. Traição de famosos vista por outros famosos enquanto a mulher desses famosos estavam quase traindo eles. Boatos de que o influenciador Juliano Floss traiu Vivi Vanderlei com João Guilherme enquanto Zé Felipe via a cena. Realmente esse barco é um naufrágio de moral. Nesse meio tempo, Virginia dançava um pagodinho, descendo até o chão e sendo observada bem de perto por Neymar. Dá pra ver que a curtição é intensa e que a gente só vai entender o que aconteceu no cruzeiro no seu epílogo. Apesar de tudo que tá rolando, há algumas reclamações para o dono do navio anotar. A própria Virginia pulou fora com o marido, coincidentemente, depois de toda a polêmica envolvendo ela e Neymar. Ela afirmou que o motivo foi por estar faltando roupa pra passar a estadia por lá. Bom saber que esse é um problema pra influenciadora, porque pra MC Pipoquinha, roupa não necessariamente é um problema. Relatou um vazamento em um dos corredores do navio. Vanini, uma grande arquiteta que estava no rolê, reclamou de uma série de coisas. Primeiro do café da manhã que estavam servindo, pão com manteiga e café com leite. E um cliente que paga 5 mil pra ficar 3 dias do mar e ele espera comer alguma coisa a mais. Ela também reclamou do fato de haver muitas crianças num evento que claramente é uma bagunça para maiores. Com bebidas, cigarro e provavelmente até uma paradinha a mais, se é que você me entende. Fora que Neymar não tinha feito uma sessão de fotos com a garotada, até os pais implorarem por isso. Além das críticas dentro da embarcação, muita gente está aproveitando pra descer o porrete no menino Ney fora do oceano. O craque até tem os seus defensores fora do gramado pra rebater as críticas feitas a ele. E mesmo que não tivesse, Neymar não está nem aí pra nada. Só tá afim de curtir até o último centavo. Vazou um vídeo dele convocando o Gabi Martins pro camarote. E as pessoas já levantaram suspeitas. Depois, surgiram fotinhas com o Sela Lopes. E com diversas outras verificadas. Tá todo mundo suspeitando que o cara passou o rodo em geral. Tirando esse amor de dentro do navio, se é que podemos chamar assim, fora dele ainda se aproximou um fã do camisa 10 de stand-up. Um tipo de prancha mais larga com um remo, pra tentar ser notado pelo menino Ney. E conseguiu. Até levou pra casa uma camisa personalizada e Geraldo Barco comemorou isso como uma vitória. Nesse momento, Neymar só tá se importando com uma coisa, além de zoar e beber. Com a sua fisioterapia. Sim, o cara chegou usando muletas e não é à toa. Ele ainda não está 100%. Inclusive, até postou uma foto de dentro da sua cabine com seu joelho em uma máquina que acelera sua recuperação. Ainda assim, a festa preocupa. Principalmente os sheiks da Arábia. Que pagaram quase 30 milhões de dólares por cada jogo que Neymar jogou no Al-Hilal. E não é preciso ser nenhum médico pra entender que pra se recuperar de uma lesão no ligamento do joelho, é preciso de um tempo sentado ou até deitado. E não gandaiando por aí. Por isso, muita gente do meio do futebol está criticando o jogador nesse exato momento. Afirmando que ele não se importa mais com o esporte. Que alçou o patamar de estrela mundial e não está nem aí pro seu desempenho dentro de campo. Nem aí por perder a Copa América de 2024 nos Estados Unidos, que poderia ser o seu primeiro título com a seleção fora a Copa das Confederações de 2013. Bem, não há como saber o que se passa na cabeça de um craque do nível do Neymar. Se realmente há um sentimento de abandono com o futebol, ou se está apenas tentando fugir um pouco desse turbilhão que é a vida dele, curtindo baladas e endoidado. Talvez possa ter um pouco dos dois. Apesar disso, é fato de que Neymar não abandonaria por nada esse cruzeiro. Afinal, ele não começou a ser planejado no início deste ano. O evento estava sendo planejado há 7 anos. Então mesmo quando estava em seu auge aos 24 anos, já havia conversas dessa curtição no fim do ano. E provavelmente, ninguém estaria reclamando naquela época, já que o maluco estava comendo a bola. Se o cara ainda se importa com o futebol, é pensando em duas coisas. Santos e Copa do Mundo. Neymar já vem deixando claro que tem vontade de voltar ao Santos. Veio visitar enquanto se recuperava de outra lesão e assistiu um jogo do Peixão. Pediu para reservar a camisa 11, que usou em sua primeira passagem. Ajudou o time financeiramente. E o papo agora é que pode ser maior do que uma simples volta. Há conversas de transformar o clube do litoral paulista numa saf. E o dono dela seria justamente Neymar. Em uma conversa com o influenciador Negrete, quando falaram de Santos, o menino Ney respondeu com um Vou comprar e vou te contratar. Deixa comigo. Pode ter sido só uma ironia, mas provavelmente quando o menino Ney sair da Arábia, vai ter dinheiro suficiente para comprar a série B inteira. Bom, talvez Neymar nem sonhe mais com o ex. E é verdade, essa festa parece ter saído de controle. Não podemos mais nem saber se Neymar está feliz com tudo isso. Mas a verdade é que para os shakes já é uma grande decepção. Para a seleção, uma decepção maior ainda. Talvez o único futuro que Neymar tem à sua frente é voltar ao Santos. Tentar voltar ao bom futebol que sempre exerceu. E daqui, encerrar a sua carreira com um pouco mais de dignidade. Ou então calar a boca de todos nós. Dar a volta por cima e conquistar tudo aquilo que ele sempre sonhou. Copa do mundo, melhor do mundo. Mas e aí, você acha que o Neymar realmente tem forças para dar a volta por cima? Ou estamos vendo o naufrágio daquilo que era para ser o maior jogador da geração? Deixa aí nos comentários. Eu sou o JS e se você gostou de verdade do vídeo já sabe. Aquele abraço e tchau!